Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! E os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Ah, aquele abraço pra você que corte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Cara, dá pra jogar um jogo. Eita! Fiz um sanduichinho no cara. Eita, eu que fui dar o bote, meu cara que saiu voando. Aí, ferrou. Caraca! Com certeza. Não, calma. É assim que a Bélgica vai pro jogo. Castils no gol. De Bruyne vem pro jogo com Tillemans no meio. No ataque... Ah, o cara foi lento. Se ele vai um pouquinho mais rápido, ele pegava essa bola, tranquilo. Do outro lado, time também descalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontos deve prender bastante a linha de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás... Boa! Caraca! Bora, Áustria! Caraca! Caraca! No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Caraca! 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 de um time atento elétrico pra conquistar a vitória Ninguém esperava que fosse passar essa bola Inclusive eu Olá Esse menino vai levar o crack do campeonato Que tá jogando bola esse garoto E em esporte se informa 2 a 0 no placar A Baird não consegue ficar com a bola Isso é bom, isso é bom Sabe de ser Sabe de ser Sem chance pro marcador ele vai embora Mas quem tem amigo tem tudo Cobertura perfeita Sai daqui Carrasco Sai daqui Carrasco ai não time, vai na frente viu isso beleza beleza que continuem assim, continuem assim está todo torto puxou puxou pode avançar tá na ponta Arnaltovic vai bem o goleiro defende caraca bateu no meio da área gol vai dar gol contra, não do meu zagueiro a zaga ajudou matou o goleirão tcham o zagueiro faz gols e dão gol contra o cara que lance infeliz desvia a bola manda contra o próprio gol Caio Ribeiro dá a ver dá a ver da gol contra não tinha o que fazer e outra já estava dentro do gol hein deixa eu até ver na hora que toca no cara o cara já estava dentro do gol ó cabeceou bateu ninguém ó enquanto bate no cara já estava dentro do gol e e jamais se quer gol contra hein olha bateu no cara aqui no goleiro bateu o goleiro não bateu aí calma vou mostrar direitinho olha lá enquanto o cara vai tocar na bola a bola já está dentro já está dentro do gol então tem que ser com o contra não se for é roubo ah deu gol pro zagueiro narração ficou louco então antes do intervalo vejam só castanha o que faz muita pressão alta e aí ferrou Charles de Quetellari e aí e aí o deusa time aí não cara sozinho tranquilo perdeu a bola tem que tomar habilidol a cada oito horas e aí beleza beleza a recuperação da bola que tem a posse e aí o teate pressão na defesa o árbitro da só mais um minuto de jogo olha só sobra canto caraca defendeu porta fechada ah só substituiu já que defesa saiu na hora certa e fechou muito bem esperou nem o intervalo bola direto viaja para a área bola roubada de volta o ataque defendeu é mais um ok final do primeiro tempo até aqui jogo de um time só daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa é estamos quase indo para a semifinal em depois das mais dois joguinhos França vai enfrentar a França novamente acho que vai ser pecada neles 3 a 0 capaz de tentar se vingar segundo tempo a bélgica sendo escovada tem coisa ainda para acontecer rola bola sendo escovada da hora não cara não é do seu time retoma a marcação bem na bola malgaté dá pra bater arrisca de cavadinha eita sabe que ele tirou lá em cima mano sacanagem é só um golaço de cavadinha gol de volei sensacional chicotada na cara dela a zaga falhou muito feio em afastar o perigo vilane a bola ficou tempo demais na área perto demais do gol não pode brincar numa situação dessas e eles foram punidos cara 4 a 0 e uma 4 de final e isso tá 4 a 0 boa boa e aí é o time eita ferrou muita gente intercepta a bola no ataque eu tenho jogado na frente então mas não deu certo não boa tem problema nem tocando na bola nesse jogo boa caraca sacanagem meu deixa fazer um gol de cavadinha o jogo não quer deixar fazer um gol de cavadinha mano boa não tá dando certo não descansar esse cara aqui mas é que também o cães é cada bem melhor né ou essa pista bem melhor mas da cara descansar enquanto é o 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 aqui tá em olha lá, agora foi benzão vem o escanteio, bola cruzada na área pressão na marcação pra roubar a bola quero ver cruzamento na área pro gol, de defesa tem gente esperando pra entrar sobe a placa, vem a alteração Meunier esse escanteio cobrado, atenção perdão, alguém arrepia pra longe a EA Sports ao vivo informa 30 passados, segundo tempo chega bem pra retomar a posse de bola na defesa eita pelo o ataque vai se desenhando tem contra-ataque, quero ver não souberam aproveitar o contratado e perderam a posse da bola continua com o De Bruyne o árbitro deu a vantagem a vantagem é até fazer o gol né tirar ele tá abusada demais acho que vou comprar isso aqui deixa o Cainz aqui na minha tá bem você vê que o Pra joga aqui atrás também né boa colocar o cara aqui ó olha esse chute opa a volta do que não foi volta atrás viu que não teve vantagem deu a falta hummm Arthur Teate boa vai bem desarma na defesa boa o espaço dá pra descer ahhh tentei dar o drible tentei dar o cortinho do tempo tílimans Ianic Carrasco vacilo da Bélgica passa interceptado tem espaço pode armar o contra-ataque lamier ahhh chutou todo errado ahhh de boa de boa de boa de boa de boa marcação alta passaporte garimbado acabou o sonho segue vivo alô alô semifinal da Euro 2024 tem gente chegando Caio foi uma vitória folgada Vilani acho que ninguém esperava tanta diferença no placar esse grupo vai embalado pra encarar o próximo jogo do mata-mata gostei gostei do jogo dele hoje Caio e a sua opinião amigo tava bem na partida hoje Vilani teve um desempenho muito sólido leu bem as jogadas participou e teve responsabilidade direta na vitória de hoje é a verdade acho que teve o mais chute nesse jogo 2 este tem o menos em 13 é foi um jogo mais truncado e aí a finalização chegou em tudo inclusive nas erradas contra o gol e aí o e o 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 e Deus estamos na semifinal vamos pegar a França refranche em até refranchinha o caraca e bota mais dois jogos para grande final a seleção fica perto do título a beleza a noto do vídeo foi o melhor da partida para cada duas primeiras partidas não olhei quem foi né classificação os taxísticos o pessoal da Itália em não tá sabendo brincar não sim porque já jogaram né então a Itália tá na final com certeza a gente vai ter o atireiro não tem que fazer dois gols com a Notovic ele é tão bom se fazer gol tem o Paulo Guilherme mas também dois gols cara a verdade quase treina pode passar a Itália tá boa só que no goleiro acho que os goleiros já garantiu que tem a França que tomou gol em todos os jogos a Itália que aparte também tomou gol em todos os jogos e vou ter um guia e teria mais dois jogos teoricamente e a gente pode empatar e eu acho que ele já foi eliminado já que não vai mostrar foi cara que três a três e foi nos pênaltis e o louco o louco o louco o bicho semifinal doido bom então os goleiros já tá garantido assistência talvez o nosso também esteja garantido do que o mais próximo é o e o de ou não da Itália só de duas existências para o jogo o incêndio jogador fez dois é difícil a mulher já foi eliminada o pessoal da França não tem ninguém se tiver alguém com um então assistência aí melhor goleiro já o nosso agora só falta o ataque salvar o eu o 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 Futebol no mais alto nível, vamos conhecer uma das seleções finalistas da Eurocopa 2024. A Ostra tá confiante, hein? Semi-Euro 2024! Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. Vamos pelas emoções da semifinal do torneio, em jogo único. Vai, vai, boa! Ai, vai mandar outra só pecar na França, é isso? Aberto placar na semifinal! Eu vou ter que mandar outra só pecar na França? A enfiada de bola na área foi perfeita, dali não dava pra errar, ele ficou na cara do gol. E foi logo no começo, hein? Eu vou ter que mandar outra só pecar na França, que agora perde por um gol. Bem, Belé. Só que a gente pode deixar, olha a velocidade dos caras. Defende sem multidão. Até porque eu estou fraco. Se os caras pegarem a velocidade, esquece. O chuteiro está daqui, não tem o que fazer. O chuteiro era perigosa! Atenção, escanteio na área! Vai pro gol! Beleza! Agora chama Samba, que da hora! Tem Belé! Olha lá, mano, na velocidade, meu time todo vai perder. Foi pro Koundé! Profunder? É isso que falou? É bater, recebe! Tá de mano, que é bom! Caraca! Opa! É só tiro de merda! Griezmann! A Bilidol na veia a cada oito horas. É, mas tem o Griezmann ainda. Danço! Post! Oxi! Que isso! Lime! Vantagem, dá vantagem. Conduz a bola pro ataque. Vem agora! Mano, não chega ninguém, mano. Abriu o meu espaço. Griezmann! É pro Mbappé! Aí ferrou, mano. Olha o ataque da França! Tô de olho! O goleiro defende, olha a sobra! Caraca, mano. Não aproveitam a oportunidade. Tem que matar o jogo. Sobra campo pelo lado. Pra fazer! Caraca! A bola tá viva! Intercepta! A bola na área! Ah, não fazia não, o volante. Adrian Rabiot. Dalbotti, limpo. Boa! Gol! Defermei das pernas, o goleiro. Pra ficar pertinho, pertinho da decisão da grande final. Dois gols de margem a partir de agora. No replay, quem sabe faz. Não tinha muito espaço. Ah, foi empaixar as pernas não. A marcação tava ali em cima. Mas, ainda assim, conseguiu fazer o gol. Tá um jogo disputado, mano. Não precisa ter jogado melhor que no outro jogo. O Pamecano. Eita, o Pamecano. Olha que esse cara lento. Ó, o Tijão levou o amarelo. Descendeio. Desarme na bola preciso. Boa interceptação, pressão no ataque. Bola cruzada no tumulto. Afasta o perigo, Pavard. Pavard. Desce com opção por passe. Eita. Caraca. Mantendo outro sapeco na França. A passagem ficar ainda maior. São três gols à frente no placar. Dois sapecos na França. Mano, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo. E ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram pra levar o gol. Primeira etapa já virou passeio. Uma reação improvável. Dembélé. Boa. Boa. Caraca, golaço. Palmas de pé pra você. Que pintura de cavadinha. Que pintura. Que isso, cê louco. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí ele deu um toque de craque. Por cobertura de cavadinha. Caraca, mano. Final do primeiro tempo. Até aqui o jogo de um tiro. Sapecada. Sapecada na França, mano. Mas o gol vai jogar mais tranquilo. Vou jogar mais tranquilo. o bar americano sempre entrega alguns gols né mano vida real até no videogame e tem espaço para jogar pode avançar pelo lado e saiba a fazer caraca e não pode perder a bola e atrás o tipo agora eu tinha que chutar tinha ninguém tinha muito que fazer eita joga de corpo mano tá começando a ficar constrangedor o time tá criando muita chance de gol e tem tudo para sair de campo com placar ainda maior olha só quando as costas o segundo tempo 15 minutos temos pelo menos mais 30 com bola rolando e muda a posse de bola e aí eu vou lá e segue conduzindo no ataque a atenção para eu segura bem não larga é dele boa adren rabiot cara grisma upa mecano mbappé para o professor topaz ele é bloqueado fechado o cruzamento aproveitava as minhas substituições atida quando cansado o momento lado esquerdo questão a falta atacando muito lado esquerdo a essa é o cantei para entrar o cama vinga o crack suptchan outro crack aí é o meu desconhecido com o desconhecido só a placa 2 atletas de uma vez só a beleza escanteio cobrado atenção ou além de o goleiro a cabeça do meio fraca fácil pra ele a idéia era tirado o goleiro mas ele não conseguiu a boa a arnalto 20 caraca também vou substituir enquanto assim tá o chão saiu tá amalelado né então o atacante eu vou reforçar porque mais a defesa e passa pelo alto de rua e pedido a a deu pênalti ainda tem pedido e pênalti meu deus e aí pode ser pênalti eu não concordei não achei que cabia o cartão mas acertou no pênalti pra mim a falta foi muito claro tá e o impedimento o cara foi no limite em olha mas o pênalti também não achei que foi pênalti não viu cara chuta e caí ó esse aqui é é nossa difícil hein ó o momento que ele toca na bola olha que difícil Obrigado. 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 Caraca, olha isso. Perde que não é, não faz gol. Boa! Ah... Vai, vai, vai! Eita! Quase deu certo. Boa! Boa! Atira da Copa. De novo! O terceiro no jogo! Anotovic, selo caixão da França. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola. Agora só dá descansar para esses dois. Esses dois aqui jogam demais. E guardou. Gol de quem não se intimida quando tá cara a cara. Enquanto isso perdeu um pênalti. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada! E aí... Hum... Retoma a marcação bem na bola. Boa! Parou, parou! Sacanagem! Boa! Chega para cortar o passe. Vai bem! Um clássico da arbitragem! Um clássico da arbitragem! Três minutos mais para a bola parar de rolar! Boa! Gregorici! Gregorici! Boa! Deixa eu estar daqui a 1, velho! Caraca! Termina o jogo! E para comemorar muito a vaga para a grande final! Caraca! Vamos só final! É muito legal ver um time encarando um jogo de mata-mata sem medo! E indo atrás do resultado! Isso é dedo da comissão técnica! O resultado a gente já viu! Uma vitória categórica! E a vaga na final garantida! Estamos em fico também! E temos um gol! Que tira aí! Na Master Liga toda a maior dificuldade de arrumar a defesa e aqui... Com jogadores mais fracos! Também um gol! Estatísticas! Ó! A gente já sofreu muito mais chute antes de jogar em! Seis chutes sofremos! Se tivermos mais posse de polo também dessa vez! 57, 43! Finalização! Ó! A gente já to 5 no gol em! O goleiro foi bem então! Dá para ver o desempenho do goleiro? Deixa eu ver! Caraca! Nota 10 em! e agora foi bem 9.3 e aqui ó ele fez cinco defesas a cinco os caras chutar no gol ele defendeu a cinco o cara que defendeu um pênalti ainda três final sociais normais duas boas parada o caraca agora foi pensar difícil eu fazer uma nota boa e aí 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 e a grande final áustria e itália quem poderia imaginar em e aí